Música Fala em você que acha que fica mais inteligente quando toca as músicas do Death Note Tudo beleza com vocês? Eu sou o Fiaspo e seguinte Hoje eu separei pra vocês uma lista muito legal com 7 enigmas mais difíceis dos games E tá ligado né? Vamos fazer aquela troca Se você gosta de vídeo de listas e curiosidades aqui do canal Já deixa o seu joinha no começo do vídeo Porque isso me ajuda demais E quando vocês esquecem de clicar no joinha O Youtube para de mandar os vídeos pra vocês Então se você curte as listas de curiosidades Arregaça o like, se inscreve no canal e ativa as notificações Beleza? E bora pra lista então Um jogo que não é conhecido por seus enigmas Mas que deixou muitas pessoas frustradas Logo no início Foi o Silent Hill 3 Cada dificuldade do game te dá um enigma diferente E a que eu vou comentar aqui hoje é no modo difícil E a parada começa assim Você tá na biblioteca, você encontra diversos livros jogados no chão Que são do Shakespeare E você precisa pegar cada um deles e dar uma examinada O jogo basicamente te obriga a conhecer as obras do Shakespeare E com poucas palavras ele vai te mostrando como é que você vai ter que pegar esses livros E colocar uma ordem certa na estante E essas frases que aparecem nos livros são tipo Brincando com a morte Amante sem nome Que pra quem não entendeu é uma referência a história de Romeu e Julieta Depois que você descobre a ordem de cada livro Você ganha alguns números Que são eles 4, 1, 5, 2, 3 Cinco dígitos que parecem encaixar a numeração da porta que está ao seu lado Então é só você ir lá e abrir né Errado! Isso porque o enigma na verdade não tem apenas cinco dicas E sim seis E a última dica fala Um homem vingativo derramou sangue por dois Que é uma referência a Hamlet E nela diz que a gente tem que dobrar o número de Hamlet Então na verdade o número seria quatro Você dobra vai virar oito Aí agora o código tá certo né? Não! Ainda existe uma outra dica que diz Dois jovens derramaram lágrimas por três Então nós temos que substituir o número um do Romeu e Julieta pelo número três Aí agora acabou né? Finalmente! Então ainda não Ainda não! Esse é o enigma mais aleatório que eu já vi na minha vida Se vocês estão tão cansados quanto eu Fiquem tranquilos Porque essa é a última dica e ela diz Três bruxas desapareceram E isso é uma referência a Macbeth Que é o terceiro livro Então a gente precisa tirar esse livro da estante E vai sobrar apenas quatro números Que são eles Oito, três, cinco e dois E aí finalmente Voilá! Você conseguiu decifrar o enigma Quem que foi o imbecil que pensou numa coisa dessa? Sério! Pra quem gosta de puzzles The Witness é o jogo perfeito Porque ele basicamente só se trata disso E num jogo feito de enigmas Eu nem preciso dizer que o enigma mais difícil de resolver é praticamente impossível, né? Esse enigma, só pra vocês terem uma ideia Ele já é um enigma secreto dentro do jogo E ele se chama O Desafio E envolve vários painéis que são criados totalmente de uma forma aleatória Cada um com sua maneira de vencer Tem desde labirintos até enigmas que você precisa separar pontos com uma linha E quanto mais fundo você vai chegando nesse desafio Pior vai ficando E agora vem a parte mais chata Você tem apenas 6 minutos e 40 segundos pra resolver isso tudo E não adianta você decorar a mecânica do jogo Porque são painéis totalmente aleatórios Então sempre vai ser diferente Ou seja, fudeu! Então massageia bem aí seu cérebro Coloca a música aí do Death Note pra você se sentir mais inspirado ainda E entre fundo nessa caverna pra resolver esses enigmas Pokémon Rubi ou Sapphire? Tá aí um jogo que vocês não esperaria estar nessa lista aqui Na série Rubi e Sapphire Existe uma caverna com um enigma tanto quanto complicado Ainda mais se você não entende Braille E Braille pra quem não sabe É um idioma usado pelas pessoas que são cegas E na série Pokémon tem alguns enigmas que te obrigam a conhecer essa língua A caverna em questão tem vários painéis com diversas cifras diferentes E você vai ter que procurar até encontrar uma que diz Cave aqui Aí beleza, aqui essa parte é tranquila É só você usar a habilidade de cavar Você vai conseguir entrar e acessar a outra área da caverna E depois disso você encontra o último painel Clica nele e o mundo inteiro vai começar a tremer Nesse momento muitas pessoas ficaram frustradas porque não acontece nada dentro da caverna Só que na verdade você precisa ir em três lugares diferentes Cavar mais outros buracos Pra finalmente ser recompensado e ganhar três Pokémons lendários Que são eles o Red Rock, Red Steel e o Red Ice Só quem é muito das antigas aí vai lembrar do jogo King Quest Que ficou muito conhecido por sua dificuldade pra lá de absurda E durante toda a jogatina você vai encontrando algumas referências As histórias dos irmãos Grimm Que se você não conhece Esses irmãos Grimm são aqueles mesmos que criaram As histórias macabras da Chapeuzinho Vermelho, da Rapunzel E vários outros que depois foi infantilizado pela própria Disney Em um desses contos tem o gnomo Rampostilskin Se por acaso você assistir o Watson Upon a Time você vai mais ou menos situar quem que é E ele se parece muito com um gnomo que tem dentro do jogo Que inclusive ele pede pra gente adivinhar o nome dele Aí você pensa, beleza né, tá fácil, é Rampostilskin Não Pra você de fato resolver esse enigma você vai precisar achar uma nota Que está em um lugar completamente diferente pra conseguir solucionar o mistério E nessa nota que você encontrou tá falando o seguinte Algumas vezes é inteligente você pensar de trás pra frente Então se você for um pouquinho inteligente você vai pensar Beleza, é só pegar o nome Rampostilskin e escrever de trás pra frente, né Ficando assim então Nick's Listiglmer, sei lá Com certeza vai ser o nome do gnomo Também não O jogo na verdade ele não tá dizendo pra você escrever o nome das pessoas de trás pra frente E sim o alfabeto inteiro Ou seja, o A vai se passar a ser o Z O Y vai se passar a ser o B e assim por diante Toda essa loucura vai conseguir criar então o nome real do gnomo que é impronunciável Ifgnalgron... Ai meu Deus, haja neurônio pra isso What is my name? Ifgnalgron... Todo mundo que já jogou Resident Evil sabe que a série tem o costume de trazer alguns enigmas bem complicados E o pior deles, sem dúvida alguma, é das amostras de água do Resident Evil 3 E ele é o último puzzle do jogo, o último desafio E por conta disso fez com que muitas pessoas desistissem de zerar e chegar no final Isso porque ele te exige que você ordene as três fileiras pra que elas fiquem iguais a da amostra Então você manda pra esquerda, manda pra direita E você vai ficar nesse vai e vem por um bom tempo E quando você se sentir confiante que tá igual É só você clicar em check E se tudo tiver certo, essa linda luz azul vai te dizer que o pior enigma do jogo acabou Metal Gear Solid do Playstation 1 é um game que dá aula de como fazer um bom jogo de espionagem Nele nós encontramos algumas vezes o vilão Psychomance Que é um mascarado maníaco psicopata que consegue ler a mente das pessoas e até controlar elas E no nosso último encontro com ele, o vilão acaba controlando a nossa aliada, a Meryl Obrigando o Snake a conseguir desacordá-la E é aí que vai começar toda a doideira do negócio Pra vocês terem uma ideia de como o negócio é sinistro A primeira coisa que ele faz quando ele te encontra é ler o seu memory card E assim, pras pessoas que jogaram esse jogo na época do Playstation 1 nem fazia a menor ideia que isso era possível Se você tiver algum outro save de algum game da Konami dentro do seu memory card Ele vai falar, hum, você gosta desse jogo e tal Se você, inclusive, jogar Castlevania, tiver no seu memory card Ele vai falar, você gosta de Castlevania, né É tipo, é uma cena muito perturbadora Toda luta com esse vilão é um grande enigma Porque se você tentar matar ele utilizando armas de fogo Não vai adiantar nada, porque o maluco consegue ler os seus pensamentos Tipo, o seu pensamento mesmo Não é o do personagem, não é o do Snake Ele vai saber tudo o que você vai fazer E ele vai desviar de todas as suas balas É, tipo, como? O maluco usa hacker, é basicamente isso Então por conta disso, você tem que descobrir qual é a verdadeira maneira de derrotar ele Então acaba que sobra algumas opções pra você Destruir todo o cenário e matar o Psychomance na bomba Matar ele na porrada É literalmente na porrada mesmo Sair no soco com ele Ou a melhor de todas Que é desplugar o seu controle do jogador 1 Colocar o controle no jogador 2 E assim ele não vai conseguir ler os seus movimentos E você vai conseguir matar ele na arma Só que aí fica a dúvida Quem é que foi a primeira pessoa que conseguiu descobrir isso? E pra encerrar essa lista temos aqui o Broken Age Que é um dos jogos mais bem sucedidos do Kickstarter E também o detentor de um dos enigmas mais odiados de todos E ele tem esse título porque ele é completamente aleatório E enquanto você ouve esse barulho maravilhoso de gaivotas gritando no seu ouvido Você precisa resolver o enigma que envolve fios Que usa várias mecânicas que você nem viu durante o jogo Então você vai lá, liga o fio aqui Coloca aqui de novo E algumas vezes vai aparecendo algumas luzes azuis E depois de alguns minutos ou horas Você finalmente consegue meio que ressuscitar esse painel E ele finalmente renasce Só que você vê no vídeo aí Parece que é facinho Depois que um faz é super fácil Mas a primeira vez que você tenta você fica Eu não sei o que tem que fazer E depois que ele renasce Olha só essa criaturinha bonitinha que aparece Olha que coisa mais fofa Dá vontade de até apertar assim Jogar fora É tipo quando você quer pegar um cachorro que é super fofinho Até matar ele E é isso aí galera Chegamos no final de mais um vídeo Só que agora eu tenho um enigma pra vocês resolverem aí Se você clicar no botãozinho de like aqui embaixo Mandar esse vídeo pra um amigo E comentar aqui embaixo Hashtag somplayer Vai acontecer alguma coisa muito da hora Então comenta aí pra vocês verem O YouTube vai mudar de cor Espero que você tenha se divertido com o vídeo Se você acha que ficou faltando algum outro enigma Que deveria estar nesse vídeo Comenta aqui embaixo Manda também sugestões aí De temas que eu possa trazer E eu dou sempre coraçãozinho Naqueles comentários Que são bem interessantes Então comenta coisas legais aí pessoal Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho E também dá uma olhada nessa lista aqui ó Com os poderes mais apelões dos games E aqui embaixo tem um outro vídeo interessante pra vocês também É isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau 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 Tchau